Muito obrigada a todos. Eu agradeço a sua presença aqui e quero agradecer muito pela convidação que me foi feita para ocupar esta Cátedra de Alfonso Reyes. Saludo a senhora Hilda Cruz, aqui presente, vice-reitora acadêmica do Tecnológico de Monterrey. Quisiera também saludar a Silvia Garza, que está à frente da Cátedra, saludar a Inês Saenz e agradecer muito suas palavras. Quisiera recordar aqui nesse momento um instante que não temos vivido, porque podemos muito bem imaginarlo. Em 1930, um homem, ligeramente robusto, não muito alto, com seus 40 anos, estava num barco, pode ser um barco inglês, não sei, um barco, na Bahia de Guanabara e mirava o paisagem do Rio de Janeiro e se sentia extasiado, sobretudo com as montanhas, não? Pois que as montanhas de Rio, de alguma maneira, evocavam as montanhas de Monterrey. Esse homem era Alfonso Reyes. Ele chegava ao Brasil para ser, aos 40 anos, embajador muito jovem em Rio de Janeiro, puesto que naquele tempo não existia Brasília e Rio era a capital. Ele chega ali e, imediatamente, levando já um bagagem literário muito fecundo, começa a criar, começa a escrever, estabelece relações muito profundas, muito interessantes, mesmo com o governo, com o então Getúlio Vargas, o faz com rara habilidade, estabelece relações afetivas e literárias. Ele chega a ser um homem com grandes amigos em Rio de Janeiro, inclusive com o poeta Jorge de Lima, com Manuel Bandero, o grande poeta brasileiro, um poeta que com os anos cresce cada vez mais. Ele mesmo se autentitulava Eu sou um pequeno poeta, mas não era um grande poeta, que ele dedica um poeta de grande beleza e ironia ao Alfonso Reyes. E aí vamos começar também o ciclo das simetrías, das coincidências, puesto que trabalha com ele como diplomático e lhe ajuda muitíssimo a que pudesse eliminar as burocracias. É um jovem diplomático, o diplomata Fuentes, padre de Carlos Fuentes, que de alguma maneira é um homem que estimulou a criação dessa catedra, um grande intelectual das Américas. Carlos Fuentes começa a falar português em Rio de Janeiro por conta de Alfonso Reyes, a quem, por sinal, cuja memória ele entroniza sempre em todos os sitios. Muito bem, então, este grande Alfonso Reyes teve uma relação profunda com Rio de Janeiro, com os brasileiros, e eu me sinto parte dessas simetrías, pois temos Alfonso Reyes na Cátedra de Monterrey, que evoca Rio de Janeiro, a Carlos Fuentes, a seu padre e essa brasileira que aqui está. E, ademais, um outro detalhe, e é o que eu posso dizer, porque tenho que falar sobre a sonrisa de Sara. Ele, Alfonso Reyes, recebe um grande homenagem na Academia Brasileira de Letras em 1934. É recebido ali, não sei se é como um socio responsável, não, não é. Mas, de todas as maneiras, há uma solenidade pública no salão, o Petit Réanon da Academia Nuestra. É recebido pelo acadêmico Rodrigo Otávio, que destaca suas grandes virtudes intelectuais, e sua importância na América Latina, aunque tiver entre 40 e 47 anos nesse momento, porque tem que envejecer a gente, não é? Chegou com 40 e saiu em 37, com 47 anos, não? Muito bem. Então, e ele contesta esse discurso com um belo discurso sobre a história inicial de México, dizendo até que ponto o imperio, o imperio azteca, toma ante a virulência dos espanhóis por conta de quatro elementos. Nunca me ouviu esse discurso, é fascinante. Por conta da força, da debilidade do imperio por si mesmo, por conta da malincha, por conta do cabalho e por conta do cometa. Não lhes conto todos os detalhes, vocês terão que ler o discurso, mas de todas maneras, estou muito feliz porque eu sou da Academia Brasileira de Letras, e sido presidente dessa academia, portanto, é uma alegria enaltecer a Alfonso Reyes, celebrar esse grande intelectual de muitos que México tem dado ao mundo, e proclamar minha alegria de estar com vocês. E peço agora a sonrisa de Sara. Obrigada. Muitas graças. Me estão escutando bem? Ok. A memória de Deus está na Bíblia, a singular memória de Deus da que Abraão se fez intérprete. Antes de Abraão, nos é impossível fijar uma fecha nos acontecimentos referidos nas escrituras. A partir de seu testemunho, o que poderia pertenecer à esfera do sonho, da invenção ou do delirio, ganou a consistência de um relato que, ainda hoje, serve de fundamento para a Torá e o mundo cristiano. graças, pois, a memória de Abraão, se legitima e desencadena a existência de um princípio monoteísta do que nos decimos herederos. Por tanto, o legado desta memória de Deus, que finalmente nos chega, deve a Abraão seu caráter de veros humilhos. Mas Abraão, a quem Deus prometeu a pródiga descendencia, tinha a Sara ao lado, como sombra e implacável observadora. Ela é a memória da outra cara de Deus. E, aunque na prática não tem autorização para dirigir-se ao Senhor, viéndose assim condenada ao silêncio histórico, Sara se torna testigo voluntarioso e ativo das sucessivas peregrinaciones empreendidas por Abraão, seu marido, desde Ur de Caldeia até Canaã, sempre em obediência ao deseo e aos caprichos de Deus. A memória que Sara registra desses hechos bíblicos que tanto repercutem no espérito humano constitui um impenetrable misterio, sem dúvida, um enigma histórico cuja aceptação se inscribe só na esfera da fé. Assim, Sara, não ocupa em seu livro do Gênesis, o espaço reservado ao marido, é lícito suponer que tinha pleno conhecimento da estratégia religiosa que Deus e Abraão de comum acordo e a partir do desierto inauguraram entre os homens. Uma estratégia cuja ideologia teológica e histórica registrou a Bíblia com extrema sedução para que nos tornáramos no futuro exergetes de suas densas e perturbadoras páginas. assim, muito antes que Moisés fugiria de Egipto em busca da terra prometida, antes que, passados siglos, heredara de Abraão a substância que ofrecia subsidios a matéria intrínseca de sua lei, Sara, madre dos profetas do porvenir, bem poderia haver susurrado a sua ouça se tivesse estado viva as histórias que guardava em sua memória relativas todas aos secretos intercambiados por Deus e Abraão. Pois, sem que Deus e Abraão o percebieran, ocupados como estava em definir os labirintos da alma humana, aquela mulher de nome de Sara, relegada ao abandono histórico, afinava a sua memória com os dictámenes de sua visão personal da realidade. Ni siquera Abraão, responsável oficial de seu destino, poderia dizer de que matéria e de que instantes da história hebraica se havia nutrido Sara apasionadamente para ser em um todo distinto a ele. Donde se anidava essa memória feminina para que ele pudiera visitarla e tomar algo dela com o fim de enriquecer seu próprio repertorio. Pois, mientras Abraão perseguía amorosamente a sombra de Deus, Sara seguía as huellas do marido sem que este o divertiria e não o buscava por a siria, senão por o deseo ardente de estar ao seu lado quando ele, cheio de amor a Deus, aceitava a sagrada aliança. Aquel pacto que Jehová estabelecia com o povo judio mediante o rito da circuncisão, prova visível dessa associação religiosa. Sara de greia antiga sempre havia sabido ser fiel à antiguidade de seu povo. Em algum lugar de seu coração almacenou a história de suas tribus e, sobretudo, os diálogos peripatéticos que Deus sostenía com seu servidor Abraão. Um Abraão que, ao acertar o intransigente absolutismo de Jehová, que insistía em pregonar a existência de um só poder na terra, de ele emanado, permitia a esse mesmo Deus ser a única referência para o povo judio. Sucesso tan incondicional e transcendente que conferiu Abraão como premio a dignidade de sacerdote maior daquela religião recién fundada. Sara seguia de cerca as maniobras do marido. Habia compreendido graças a Elias que Deus não queria ouirla e que as palavras que dizia na cotidianidade da tienda ou da tribo não reflejavam a voluntade de Deus. Jamais seriam as palavras do Senhor. A pesar de que também Ele amava Jehová e de que pensava e obrava como se suas frases reflejavam as formas de Deus. Não se ilusionava a Elia. Não habría de ser Ele seu ouvinte. Não habría de interessar sem conhecer as amonestaciones femininas, seus lamentos de mulher. Bajo a óptica de este Deus, está bem? Ok, obrigada, graças. Bajo a óptica de este Deus, disposto apenas a comunicarse com a figura masculina do marido, o caráter profano de Sara, vale dizer, sua representação feminina, violava suas convicções teológicas, lacerava as noções hierárquicas que Jehová pretendia imponer aos homens. Aquel Deus judaico jamais havia vacilado em proclamar que as mulheres, tal como eram e se mostramam, haviam nascido de uma costilha masculina, do corpo reproductor do homem, princípio de todas as coisas. E, mesmo se as mulheres tiverem sido engendradas diretamente por Deus, como um proxecto para garantizar a continuação da especie, não passariam de ser uma invenção masculina, meras filhas de os homens. De tal modo, não correspondia a Sara, aunque esposa de Abraão, divulgar o mensagem do Senhor, a falar em seu nome, ou, incluso, rectificar uma base ideológica já estabelecida frente a a qual Deus, com voz tronante, havia sido tão explícito. Não podia ela, por si sola, combatir uma deficiência irremovível, nascida mulher, e nenhum recurso humano podia mudar tal situação. lhe era preciso someter-se ao perentório juízo do Senhor. Aceptar a fatalidade de sua condição biológica, someter-se aos criterios de Deus, legitimar seu destino de ser hija de os homens, hija, por tanto, de Abraão, hija de seu próprio marido. Mas não sendo ela um homem, único gênero autorizado naquele tempo para auscultar a noção de igualdade e estabelecer eventualmente a justícia, deixava declarar que, não obstante discriminar a severa consciência de Deus, sua mesma existência feminina se legitimava por a feroz diferença estabelecida entre seu corpo social e o de Abraão, assim, diferente do marido, juzgado inferior por os estatutos masculinos, Sara acabava por beneficiarse da alteridade surgida da convivencia entre os seres. É a dizer, ela era o outro com quem Abraão se relacionava e no qual se veía reflejado. Fatalmente compartia com ela o discurso humano, presente incluso entre criaturas consideradas históricamente antagônicas e de valores desiguales. Não podia, pois, prever Sara seguindo ao marido em suas constantes andanças por o desierto, empenhado em sembrar núcleos, huellas, opções históricas, que no siglo IV d.C., san Agustín, cuyo espírito vencía tiempos e imaginaciones, seria enfático ao declarar, consolidando o pensamento original e discriminatorio de Deus, que, cito, só o homem, não a mulher, é a imagem do Senhor, cito a citação. Pensamento do qual se infere que a mulher, dueña única e exclusiva do território da luxúria e teólogicamente responsável da perda do estado de inocência, deve assumir só a culpa do pecado original. A ela, e só a ela, cabe responder por a consciência da caída e a consequente expulsão do paraíso, como se a mulher, por levar em seus genitales a llama que abriga um tempo seu deseo e o do homem, não pudesse nem merecer estar à altura de Deus. Mientras Sara, por a época em que seu marido obtiene da esclava Agar, seu primeiro filho, combatia a tormenta do rechazo, Abraham, cúmplice do Senhor, elegia a Deus como seu único território. Pisava a terra do Senhor com incansáveis sandálias, domando-la com inquebrantável fé, esperançado na promesa divina de tornar-se o padre de todas as descendencias. Estimulado por tal sonho e por ser guardiã dos novos preceptos religiosos, recorría as regiones de Judeia e abaixo seu carácter de heredero do Senhor. En contraste com o marido, a geografía real e mítica de Sara, limitada por sua condição de mulher, se restringía aos limites da tienda que, seguindo as leis do nomadismo e dos interesses sociais, se armaba e desarmaba según a ocasião. Mientras recorría diligente as tierras do marido, seus autênticos dominos se concentraba na tienda. Centrada nela, apoiara os actos de Abraão, conspiraba a la vez contra ele, bien fora ofreciéndole a carne da esclava Agar, de cuas entrañas saiu seu primeiro hijo, ou expulsando máis tarde a jovem do campamento. No espaço relativamente privilegiado de Sara, as intrigas inimigas florecían. Por as noites não obstante, no interior da tienda com Abraão tendido ao seu lado, engendrava fantasias, fomentava o bem e o mal, acatava decisões. Sempre havia simulado uma irrestrita obediência ao marido, um deseo firme de apoiá-lo. Em Egito, por exemplo, onde chegaram em busca de fortuna, praticamente foi cedida ao faraão como favorita, por iniciativa do marido, quem assegurou a este e aos demais membros da corte que Sara era sua irmã. Descubierto o embuste que fazia peligrar a sorte do faraão, ambos, Abraão e Sara, foram expulsados de Egito, se bem levando em seus alforços uma considerável riqueza, pagos dos serviços prestados por Sara ao faraão, graças aos quais Abraão se tornou em Ur, um próspero hacendado. Aún heroína desse episódio egípcio, não recebeu Sara por ele nenhuma compensação narrativa, nem elogios por seus méritos, por a riqueza entregada ao marido, nem recebeu o premio de poder acercarse a Deus para ouvir de seus lábios as confidencias, suas justificadas insatisfacciones por ele próprio humano, de saber por ele, Deus, mesmo que esperava ao fim de cuentas do homem, criatura de sua invenção. Agradecido com Sara, cuja beleza que havia seducido ao faraão de reportar imensos benefícios, Abraão não manifestou em público sua gratidade. Se esqueceu além de levar a presença de Deus e, junto a ele, abogar em favor de ela e de todo seu gênero, fazêndole ver a injustiça que havia Deus cometido com as mulheres ao não juzgar as dignas de escutar de cerca seu verbo. Em seus frequentes encontros com Deus, Abraão callava como se se sentia intimidado. Por que, frente ao Senhor, evitava defender a Sara e equiparar-la com ele? Por que não exigia a Jehova que ouera o pedido de seu devoto sérvo e proclamar a sua esposa paradigma da condição feminina? Abraão seguia cultivando a indiferencia. Não se esperava que Sara solia meditar sobre o dano humano e que, graças a sua amplia experiência, estava na capacidade de forjar para uma síntese nascida da algarabia humana. Quem, se não ela, havia acumulado na memória as camadas psíquicas de duas influentes civilizaciones? Podia, pois, dissertar com grande discernimento sobre o complexo mundo egípcio em que a corte havia aprendido dominar hierarquias, teologias, meandros psicológicos e, igualmente, vivenciar o universo hebreu do qual era heredera directa. Talas considerações que podiam afetar o liderazgo de Abraão não perturbavam seu espírito. Atado inexorablemente a Deus, descuidava Sara, quem, relegada a um segundo plano, se havia tornado guardiana de sua própria experiência. Entregada a sua sorte histórica, sumisa em aparência, ao vértigo religioso do marido, resguardava nos canais de sua memória feminina, o que parecia ser o início de uma fulgurante história universal. Subsistia nesta memória uma narrativa que lhe ia chegando em meio de barrigos, gritos, celos, disputas, intensas perplexidades. Todo ello, mientras a vida do campamento judaico, bajo a angustia de tantas revelações humanas e divinas, fluía por as paredes de sua alma, por a cáscara de seu corpo. À medida que Abraão, com a evidente ajuda de Jeová, edificava uma biografia feita de pedras e de atos elocuentes, concebida para ser repercutida ao longo dos milenios, Sara, convertida em escasa memória verbal, se contraía fugaz, quase abstrata, ressentida com o esposo e com os outros notáveis da tribo, que se negava a beber de sua visão crítica, de suas revelações cifradas e celosamente almacenadas. Nadie parecia compreender que Sara fuera também testigo do nascimento da Sagrada Aliança, um pacto que iria alterar a fisionomia da humanidade. Motivo suficiente para que Sara, portando uma máscara simbólica, comecei a reproduzir instantaneamente mil rostros de igual número de mulheres, cada uma expressando seus hechos personales e ganhar a mesma densidade com que Abraham debatia para seu auditorio masculino a existência de um Deus único, uma convicção monoteísta que deveria ser fonte de intenso sofrimento em termos de conflitos e debates para as generações venideras. Desde o começo de seu matrimônio com Abraham se condenou a viver uma história filtrada por a autoridade do marido, incitada a olvidar sucessos e evidências que lhe concerniam em prol dos hechos destinados a Abraham. Dito anonimato persiste até o momento em que a esterilidade de Sara tornasse um dato relevante, um obstáculo para o transcurso e o prestígio da história de Deus e do seu próprio marido permite que sua memória de mulher até então de escasa reserva mítica participe mais activamente de um cotidiano permeado por os encontros entre Abraham e Deus tão comuns em sua casa. Sem possibilidade de ser madre e dar um filho a Abraham o drama que nasce de tal privação a golpea hondamente mas a vez a engrandece. Su esterilidade vai adquirindo relevância histórica, política, seu fracasso personal e consequência colectiva se torna decisivo para seu papel de heroína. Ao não aceitar o ver se apartado do processo histórico que Abraham e Jeová haviam puesto em curso, Sara entra na história. começa a intervenir diretamente na vida do seu povo. Formaliza junto ao marido unha puesta en escena en a que deposita sua esperança. É então quando, com a intenção de acentuar as líneas maestras deste montagem que teatraliza o drama dos personagens desta história, Sara diz a Abraham que quer cederle a Agar a sua esclava com quem ele tendrá um filho para que com a expressa aprobación de Sara diera este início a uma nação segundo promessa feita por o Senhor. A partir de tal artificio elaborado por a astucia de Sara Abraham entre surpreendido e agradecido se obriga a compartilhar com Sara um destino profano até então rigorosamente moldeado por Deus e que sofre graças à ingerência da própria Sara uma profunda alteração un cambio a partir do qual o gênero feminino tão pouco admirado por Deus se integra ao escenario de uma história dominada exclusivamente por Abraham um escenario que Jeová não havia previsto mas em o qual ele Jeová e Abraham haviam atuado há esse dia com absoluto protagonismo frente a estes sucessos Sara gana onisciência e albedrío próprio discrimina se reproduz se teatraliza sua mãe se acerca a sua daimon privada adquire o poder secreto de interferir na sorte profana do marido o imita em todo interviene no destino sagrado que Deus sem pensar previamente na mulher ou deseado incluirla em seus projetos havia reservado só para Abraham a partir desta acumulación de episódios históricos o rosto de Sara tan notorio antes graças a sua beleza se transforma se refugia em uma zona de misterio e desde o centro desse espeso misterio se irradiam com amplitudes actos que permeiam e acentuam as relações entre Deus Abraham Sara e a escrava Agar Bajo a tutela de esta trama agora reforzada por o espírito da narrativa Sara começa a disputar os respectivos espaços de Deus e de Abraham e ao que preste a ambos corpo e espírito quando son solicitados prosigue en sua astuta campanha llena de ardidas disposta a oponerse a dos que pretendiam excluirla do processo histórico que se instaurava em aquelas tierras a partir das promessas feitas por Jehová e por seu marido válida de sua memória omissiente enigmática e complexa e também de sua resistência moral Sara se adelanta a garantizar a descendencia de Abraham por meio de Agar asegurando con essa medida sua função e a história consolida um cerco psicológico em torno dos personagens cerco desde o qual imponen sua trama sua esterilidade então se torna definitivamente o leitmotiv do drama bíblico por sua transcendência se convierte na matéria narrativa que faltava Sara para começar finalmente a narrar para que sua máscara teatral há décadas aderida ao seu rostro engendre os hechos oriundos de sua memória narrativa uma memória que para sua placer agora questiona se confronta indiretamente com Deus a voz de Sara resuena afirmativa em meio do rebanho por primeira vez experimenta o direito radical de narrar de narrar para Abraham que escuta o eco de sua voz a ambiguidade de suas palavras de narrar assim seja por vías sesgadas para Deus que não quer escutarla pois ali onde ele o Deus se encontra não está Sara autorizada em condição de mulher e sierva a poner os pés a pisar o suelo sagrado como esses obstáculos resisten o passo dos dias Sara observa a Deus por as indíxas da realidade actua furtivamente para ello depois de fazer o amor interrompe os sonhos do marido obrigando-lo a falar-le como se ainda estivesse falando com Deus graças a esse astuto recurso confunde levando-lo a transferir para ela o diálogo sostenido com Deus em seu último encontro sem que Abraham o divierta se vale também de outros estratagemas sempre com resultados satisfatórios como por exemplo tropezar contra a lona da tienda em evidente perigo de cair ao suelo com o pretexto de pedir prestados alegando uma ceguera temporal esses mesmos olhos que veem a Deus com regularidade e que lhe permite contemplar ao usurparlos os vestígios esparcidos por Deus entre os hilos da barba do marido e como a emoção venida de Deus se estampa na face dos homens especialmente na de Abraham ao apacentar seu rebaño com o intento de observar a intimidade de Deus ou ao menos sua sombra Sara se disfraza utiliza alguma das muitas máscaras que posee não quer ser reconhecida nem corre o risco de ser juzgada castigada bajo essa proteção simbólica com o auxílio do marido tenta esboçar o retrato de Deus um rosto ao que se acerca com temor e cautela a máscara ajustada a sua face original e que não se aísla da outra permite a Sara a oportunidade de ser ela e Abraham ao mesmo tempo uma simbioses inesperada que lejos de doler amplia o horizonte do conhecimento da intriga daquilo que é ao fim de contas o destino humano a sorte sem barco é diversa aun havendo ampliado a faja de sua atuação neste momento da história Sara se resiente por não pertenecer de fato a galería dos seres com quem Deus conversa ubicada pois ao margen da utopia divina isolada inconforme com sua buscante transparencia aos olhos de Deus ela volta a insistir abandona os limites da tienda que era solar e engendra situações que lhe sean favoráveis personagens que sigam seus passos adopta uma cara propicia a puesta em escena e a incurso exige enfim o reconhecimento de sua autoridade para ter condições de fazer largos viajes de estar em todos os lugares de medir suas reações frente ao mundo Sara se apropia do jogo escénico com o que o marido fala aos homens e a Jehová ao mesmo tempo sendo igualmente escutado por eles funde sua fragmentada memória com as sobras que o esposo por descuido vai deixando cair ao suelo busca uma espécie de vida capaz de insinuar que seu rosto é agora o território da cena como contraparte de iluminar os desvanes do imenso teatro humano onde figurantes e protagonistas com nomes profissionales se resignan a jadear entre sentimentos ambigos há em Sara mais além das peripécias históricas um agudo vacio dessa história que Deus quiso convertir em seu exclusivo legado e que lhe arde de tal modo que forzosamente se obriga na soledade da tienda a alienar essa carencia a rechazar a improductividade do vacio personagem do Génesis onde o espírito de Jeová triunfa selecionando o que merece subsistir Sara é um produto da ilusão uma ilusão histórica que sujeita essa mulher de caldeia às leis de interpretação sempre arbitrária a sujeita também às leis da credibilidade que em aparência fabrica uma Sara blanda e flexível frente ao ímpeto depurador das religiones monoteístas e que em sua condição de personagem inventiva se rende às transgressões narrativas que introniza Abraham sempre e quando não as desterrem totalmente do relato bíblico filtrão filtrão de esta ilusão a figura de Sara se aligera em geral à vista dos adeptos das religiones monoteístas que a consagram ao longo dos séculos é uma forma pétrea intocável uma sorte de fachada arquitetônica a que eventualmente se alaba sem profundizar em seu conteúdo em seus misteriosos arcanos proscrita da falange dos profetas hebreus frente a um Abraham a quem Deus elegera seu interlocutor favorito ele ambiciona um espaço simbólico capaz de acelerar os cambios escenográficos de valorizar como personagem dando assim muestra continua de repudiar a mesquina cotidianidade Sara se porta a veces como extranjera em as tierras de um Abraham bajo a eterna tutela de Jeová ao longo das contradicções históricas em que está imersa Sara se vale dessa astucia fecha de ardides que os antigos gregos juzgavam inherentes ás mulheres e que chamavam Metis graças a esta astucia que facilita sua convivencia com o marido Sara simula não estar à altura de Deus para todo efecto seu pensamento parece concentrarse nas labores domésticas e mientras tanto escuta aí escondidas os ruidos da voz divina falando com Abraham faz justiça ao nome que os griegos clásicos de modo levemente peyorativo definiu ás mulheres aikos é dizer aquelas que según criterios masculinos se esconde se esquiva se oculta como se as mulheres tuvieran à sua disposição o capacete de Hermes dueño do don de ser invisível ante todos ao mortal que o usara em transcurso de sua vida conjugal assim discordaram Abraham e Sara aceitavam añadir complejidade aos seus respectivos papeles de marido e mulher ao mesmo tempo mentre as actuaciones públicas de Abraham cautivavam ao povo e como via ao Senhor aquel junto a Sara ao abrigo da tienda e anhelando desahogar seu coração debilitaba o vigor de seu discurso sem dúvida por o cansancio ou os caprichos humanos ou bem porque Sara na voluptuosa geografia do leito lhe arrancaba a essência de seus secretos ansiosa por tornar-se partícipe de eles por qualquer caminho que fosse esse Deus que lhe haviam proibido conhecer ganava graças a sua imaginación un aspecto que Abraham lhe concedía presionado por a miseria dos homens que a todo querem dar forma concreta nesses amargas horas a servidumbre de Abraham se hermanava con a de Sara confinada a la tienda e ao terreno que la circundaba a cotidianidade de Sara non cambiaba non podendo perderse en o descampado lhe era difícil filtrar a realidade buscar unha historia que testemunhara a seu favor pero habría en verdade unha historia unha ética unha teologia capaz de legitimar a sua palavra feminina concediéndole a cambio o direito a a soledade a a reflexión a perderse en o mundo sem necessidade de volver ao ponto de partida hasta entón jamais había experimentado o goce de deixar fluir sem reserva seus sentimentos de repartir gratuitamente entre estranhos nunca lhe había sido permitido reproducir e dar visibilidade a un retrato interior que había estado sempre ao resguardo de sua solitária memória carácter vigilante Sara acampanha desde lejos os encuentros entre Abraham e Deus a pesar dos anos transcurridos non pode falarles non obstante sua diversa condición se adiestra nos juegos falsos buscando enriquecer o arsenal dos seus recuerdos e dar mobilidade a seu enfoque narrativo pensando no dia en que lhe corresponda narrar de ningún modo quere perder a suntosidade que no futuro lhe regalará esa memória diariamente recaudada mientras urde tramas se adueña de secretos crea intrigas controla as mulheres de la grey que rondou a casa de Abraham Jehová desconfia de ella observa cuán receptivo se muestra Abraham a las maniobras de sua esposa una esposa que aceptara con aparente resignación las mañosas alianzas celiadas entre su marido e el faraó de Egipto nuevamente Jehová analiza a Dios no prescinde ya de su presencia junto a Abraham prescinde ahora que le ha fallado mostrándose insensible a su dolorosa esterilidad e que le ha fallado tambien a Abraham como asegura a este el papel de padre de las naciones si el cuerpo de Sara sigue siendo infecundo si no la convoca a asumir gracias a la maternidad el desempenho histórico que exige el destino de su marido persiguiendo sus recientes objetivos Jehová envia tres emisarios al acampamento sentada a la entrada de la tienda Abraham contempla a los hombres que tiene frente a él sorprendido por la visita se levanta toda prisa va a su encuentro e hincándose reverente de rodillas les habla señores míos si allí hay gracia ante vuestros ojos no sigas vuestro viaje sin deteneros antes en casa de vuestro siervo voy a buscar agua para lavaros los pies descansai un momento bajo ese árbol o extraeré un poco de pan y así recobraréis fuerzas para proseguir el camino pues tal es sin duda el motivo que os ha llevado a acercaros a ese vuestro siervo tras decir esto Abraham se dirige a la tienda de Sara y le recuerda las leyes de la hospitalidad pan un ovillo leche mantequilla y agua fresca Sara obedece pero ignora que aquellos hombres han venido a revelar a Abraham que su esposa a pesar de la edad avanzada y del vientre exhausto va a darle un hijo dando cumplimiento a la paternidad prometida Sara no obstante desconfió de aquellos recién llegados acostumbrada a enfrentar adversarios pues hacía mucho que los tenía en su propia casa comenzando por la esclava Agar se escondió tras la entrada de la tienda cerca de los hombres que conversaban y desde allí escuchó cuanto decían la llama de su corazón carbonizaba el verbo de esos hombres que iba directamente a su memoria y cuando los oyó asegurar al marido que dentro de un año él habría parido un hijo Sara recriminó el absurdo de Dios de un Dios que se confundía al recorrer los caminos humanos al fin de cuentas hacía mucho que había aprendido a contabilizar los errores de Abraham y del propio Jehová además como podría ella a su edad conocer el amor concebir un hijo sin poder resistirse a esa situación empezó a reír la risa fuerte traspasó la lona de la tienda la risa de Sara que desafiaba a Dios un desafío capaz de propiciarle la oportunidad de oír aquella voz tensa espera que el al fin se manifieste Dios sin embargo conservándola bajo su vigilancia reflexiona quizá desafiado le dirija la palabra y aquí que de repente como se la acusara de reír de sus designios el Dios se dirige a Abraham en vez de a ella de nuevo le cancela el derecho de oírlo por qué rió Sara diciendo será verdad que tendré un hijo vieja como soy será eso por ventura muy difícil para el señor Sara niega la acusación no reí dijo ella con su protesta probaba que no sólo había oído las palabras del señor dirigidas al marido sino que recriminaba la experiencia cósmica de Dios que no tenía en cuenta a la mujer su risa pues ironizando la voluntad de Dios testimoniaba su advenimiento como personaje la risa en sí constituye la máscara que finalmente la integra a la historia esa máscara que traduce el caos de aquel incierto periodo de la historia instaura un código que concentra en sí las fallas humanas las fallas trágicas a que los griegos aludían Dios no obstante no cree en sus palabras e insiste en que ella rió Sara a su vez quiere advertir de que frente a él ella es el otro también ella gracias a sus respectivas alteridades personifica el espectáculo narrativo confrontado los dos Sara y Jehová se establece un extraño impasse en la Biblia una rebelión que emerge sobre todo de la memoria recalcitrante de Sara preterida a lo largo de los años por la elocuente memoria de Abraham una transgresión que no naciera propiamente del descreimiento sino del haberse reído de Dios e merecido la duda nacida del seño fruncido de Jehová al sospechar de aquella mujer Jehová reconoce sin embargo el talento con que Sara despliega sobre las previsiones de Dios la cáustica marca de su juicio una Sara que actúa en obediencia a los acordes disonantes de una memoria que se fortaleció succionando los substratos de las evocaciones tribales un acervo originario de vivos y de muertos y que la llevó a internarse en el manancial de la lengua a hablar lo que de hecho aparentaba saber mientras Abraham se alimenta de la creciente fantasía de Dios Sara madre del futuro Isaac señora de arqueológica memoria exige al señor detalles sustanciales no se inclina más ante la intimidad que Jehová destina únicamente a su marido no se deja ya escarnecer por el realismo de los hombres durante las noches del desierto pues tal maje del sistema patriarcal acepta definitivamente no pertenecer a la falange de los interlocutores de Dios por primera vez en el escenario hebraico Dios acepta el talento crítico de aquella risa acaso perturbado no sabe qué agregar a la mujer cuyos recuerdos convicciones y tramas no fueron trazados por sus designios divinos ante aquel conflicto alimentado por las intrigas que los hombres armaron con su anuencia a lo largo de la historia Dios decide ser de Abraham héroe único del libro del Génesis fiel a su empeño de golpear a Sara fortalece a su sierva Abraham insistiendo si tú reíste la sentencia condenatoria impone a Sara el silencio bíblico encubre temporalmente temporalmente su narrativa pero aunque despojada del habla su memoria persiste intacta aspira simplemente a abastecer a la humanidad con su precioso testimonio y mientras espera el paso de los siglos su risa resuena como una magnífica señal y esa risa ni Dios puede evitarla muchas gracias no 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 esta risa E aí